Quantas vezes pensamos em desistir, deixar de lado nossos sonhos, quantas vezes aquela lágrima insiste em cair, justamente nas horas que precisamos ser mais fortes, quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota, pensando até mesmo em desistir, mas temos que seguir em frente, temos o desejo de ser feliz, por isso não desistimos, sabemos que o que é impossível a nossos olhos, é possível aos olhos de Deus, Ele pode, talvez seu dia não tenha sido fácil, mas acredite, Deus esteve o tempo todo ao seu lado, Ele nunca disse que seria fácil, mas sim que valeria a pena e que nunca desistiria de você.